Então, esse aqui é o Kanban Prospect, nele a gente constrói todo o seu processo de prospecção. É uma dinâmica que leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia para ser construído. A gente começa definindo quem é o teu cliente, qual o nome da tua empresa, quais são as atividades que ele executa, quais são os sonhos que ele tem, o que ele quer conquistar, o que ele está buscando, quais são as dores, o que não deixa o teu cliente dormir, o que dá pesadela no teu cliente. Em seguida a gente define quais são os seus produtos e serviços que você oferece para esse tipo de cliente, onde você já conseguiu ajudar uma empresa semelhante a conquistar esses sonhos e onde você já conseguiu resolver as dores que esse cliente passa. Depois de fazer isso tudo, a gente define se a gente está criando um fluxo de prospecção para um prospect ativo ou reativo, qual é o teu ticket médio dentro desse processo. Com base nisso a gente vai definir que tipo de fluxo de cadência você vai usar. Em seguida vamos definir quem é o teu ICP, quais canais de comunicação ele utiliza e como nós vamos organizar a estrutura do teu fluxo de cadência. Com essa dinâmica pronta você criou um processo de prospecção perfeito e pronto para arrebentar de gerar oportunidade, de gerar um caminhão de prospectos qualificados nunca antes visto do seu negócio. A gente vai trabalhar essa dinâmica dentro do meu próximo Bootcamp que vai acontecer no dia 1º de setembro aqui no Rio de Janeiro. Eu estou te esperando para mudar radicalmente o volume de oportunidades que você gera e levar a tua empresa para o próximo patamar de crescimento. Vem comigo!